Oração do dia A chama branca, a luz que guia o caminho A paz que buscamos em meio às turbulências da vida já habita nosso espírito. Precisamos apenas remover os véus que encobrem essa serenidade inerente, o que é possível pela vibração purificadora da chama branca. Essa chama sagrada, conduzida pelo arcanjo Gabriel, representa valores como pureza, ascensão e ressurreição espiritual. Ao invocá-la diariamente em nossas preces e mantras, atraímos essas elevadas frequências. Sob influência de Gabriel, abrimos mão dos fardos do ressentimento e mágoa. Nossa leveza interior é restaurada à medida que dissipamos densas nuvens de pensamentos e emoções tóxicas. É assim que a chama branca, como Alva Aurora, anuncia um novo dia de paz e pureza. Ela representa um recomeço, livre de limitações pregressas. Nossa essência imaculada renasce quando permitimos que a luz purifique tudo. A paz, proteção e renovação estão ao nosso alcance pela chama branca. Invoque hoje o arcanjo Gabriel, permitindo que sua graça o eleve a patamares superiores de amor e perdão. Decreto Pela pura luz da chama branca e pelo arcanjo Gabriel, invoco paz e ascensão. Com tua vibração cristalina, purifica meu ser das energias densas que encobrem minha essência luminosa. Liberta-me do pesar para que minha alma renasça leve e jubilosa. Eleva minha consciência à esferas superiores de amor e perdão, onde a verdadeira paz habita. Sou grato por revelares a tranquila serenidade que reside em mim, quando permito que minha pureza aflore. Amado arcanjo Gabriel, invoco a graça salvadora da chama branca para manifestar agora a paz em meu coração. Assim é e assim será. Paz e luz Paz e luz